Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder a pergunta da escrita Edneia Bertoloto ou Bertoloto? Não sei traduzir esse sobrenome dela não, tá? Mas ela perguntou o seguinte pessoal, como apagar os favorecidos já cadastrados, tá? Nesse caso, ela perguntou, essa pergunta dela foi do banco Santander. O que que quer dizer favorecidos cadastrados pessoais? É quando você vai fazer uma transferência, você salva uma determinada conta da pessoa que você está fazendo a transferência, beleza? Vou mostrar na prática aqui no aplicativo do Santander, beleza? Então vou acessar o quanto ele vai abrindo aqui, pessoal. Eu queria dizer que quando você abre uma conta no banco Santander, você consegue acessar a conta normalmente pelo aplicativo, tá? Ou pelo banco. Porém, para você fazer transferências e pagamentos no aplicativo, você tem que habilitar a função no caixa eletrônico, beleza? Que é o ID Santander, você tem que habilitar o ID Santander no caixa eletrônico. Vou circulei aqui para vocês verem aqui, você tem que habilitar esse ID lá no caixa eletrônico para conseguir fazer transferência e pagamento, beleza? Vou acessar minha conta aqui, pessoal. Lembrando para você que está assistindo o vídeo e não tem conta no Santander, vou deixar um vídeo explicando na descrição do passo a passo como que abre conta, tá? É a conta sem tarifa, essa que eu abri, de serviços essenciais, beleza? Você pode escolher uma do serviço pago ou serviços essenciais, você escolhe na hora que estiver abrindo a conta, beleza? Então se preocupe não que eu vou deixar o aplicativo, vou deixar o link, vou deixar o site do Santander para vocês tirarem qualquer dúvida. Então está aqui minha conta, tá pessoal? Para mim, vou cadastrar um favorecido aqui, vou vir aqui em transferir rapidamente, tá? Lembrando mais de uma vez, mais uma vez, pessoal, para você fazer transferência e pagamento no Santander, você tem que cadastrar o ID Santander no caixa eletrônico antes disso, tá? Então vamos lá. De transferência eu vim aqui, seleciona um favorecido, beleza? Então aqui tem alguns favorecidos aqui, pessoal, está aí tampado para você na tela de vocês aí, porque tem alguns dados pessoais, beleza? Eu vou clicar em novo favorecido lá embaixo no botão vermelho, ou seja, cadastrar uma nova conta, tá? Instituição, vou dar um toque em cima de instituição aqui e depois de conta, tá? Instituição, banco e conta, se é corrente, poupança ou conta de pagamento. Então eu vim aqui, vou colocar o Bradesco, tá? Deixa eu ver aqui se tem Bradesco, tem aqui, 237. Tipo de conta, conta corrente, no caso a conta que eu vou cadastrar aqui é a conta corrente, a conta de outra pessoa, tá? No caso é uma conta minha mesmo, tá, pessoal? É uma outra conta que eu tenho no Bradesco. Isso aqui é só de exemplo, beleza? Vocês podem cadastrar qualquer conta. Logo abaixo aqui eu vou colocar a agência, sem o dígito, tá? Conta com o dígito aqui na frente aqui, beleza? E titularidade aqui, ó, vou dar um toque em titularidade. Se for essa conta for pra outra pessoa, você coloca outra titularidade. Se a conta for sua mesmo, você coloca a mesma titularidade, tá? A conta sua mesmo que eu falo, a outra conta que você tá cadastrando aqui pra fazer transferência, tá? E depois disso você vem aqui e cadastra favorecido. Então eu vou colocar a agência e conta e vou cadastrar aqui. Feito isso, pessoal, a conta vai tá cadastrada, já vai ficar cadastrada automaticamente lá. Então eu só voltei para o menu inicial aqui pra mostrar pra vocês a conta aqui, beleza? Quando você já faz aquele procedimento lá, a conta já vai aparecer lá, já vai aparecer o valor pra você colocar, etc e tal. Então eu vou vir aqui em transferência, transferir novamente, tá? Vou dar um toque em transferir. De transferir, vou vir em selecionar aqui, selecione um favorecido. Novamente os dados estão tampados, estão alguns favorecidos aqui. Não adianta eu dar um toque em cima deles não, que não vai apagar pelo telefone, tá, pessoal? Vocês vão conseguir excluir esse favorecido somente do acesso à sua conta pelo computador, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou sair daqui, daqui da conta, né? Vou voltar aqui, vou vir aqui, vou sair, tá? E vou explicar vocês aqui pela tela do telefone, vai dar pra vocês entenderem, beleza? Você vai lá no computador de vocês, tá? Vocês podem ver o barulho aí do mouse aí, pode ouvir, no caso. Vai acessar o site do Santander normalmente, tá? www.santander.com.br O link vai estar aí na descrição. Feito isso, você vai lá em acessar conta, tá? Do lado superior direito da tela, lá em cima, em acessar conta. Se é só a pessoa, aí você tem dois tipos de acesso. Da conta pessoa física e da conta jurídica, tá? Se for pessoa física, assim como o meu, você vai colocar o seu CPF lá em cima, beleza? Então eu vou colocar ele aqui. Coloquei o CPF lá no site, pessoal. Lembrando que pra você acessar a sua conta do Santander no banco, pelo computador, você tem que ter o aplicativo já instalado no seu telefone e com o ID Santander habilitado, tá? No caixa eletrônico. Vai precisar dos dois em conjuntos para acesso à conta. Então eu digitei meu CPF lá. Vou dar um toque na setinha do lado pra entrar, tá? Já com o meu aplicativo aberto aqui, como vocês estão vendo aí na tela de vocês aí. Lá eu vou colocar minha senha de Internet Bank, tá? De acesso à minha conta lá no site. Tá pedindo aqui agora. Então eu vou colocar ela lá. Vou colocar ela aqui, ó. 0920 e tal. E dá um toque em acessar. Com o aplicativo aberto aqui, tá? Vai aparecer aqui, ó. Lá na tela do computador. Senha validada com sucesso, beleza? E apareceu ao lado um código de QR Code. O que eu vou fazer? Vou dar um toque aqui em ID Santander, tá? Vou dar um toque aqui, pessoal. Como vocês estão vendo aí. Depois de ID Santander, como eu tô acessando pelo computador, vou vir aqui, ó. Internet Bank, beleza? Vai abrir um leitor de QR Code. Eu coloque lá no computador. Como vocês estão vendo na tela de vocês aí agora. Ele vai ler. E vai me gerar um código. Não, não gerou código ainda, né? Eu vou clicar em gerar o código. Perdão, tá? Ele leu. Clica aqui, ó. Gerar código. Após eu gerar o código aqui, vai aparecer um... Vai gerar um código aqui na tela do meu celular. Eu coloco lá no computador. Tá tampado pra vocês aí. O código apareceu. Vou colocar, tá? O código lá no computador agora. E daí clicar em acessar lá. Após acessar lá, eu já posso sair daqui, ó. Fechar. Beleza? Isso é só pra acessar a sua conta pelo computador. Então, já acessou lá, pessoal. Acessou lá. Agora eu vou mostrar pra vocês na tela do computador, beleza? Vou filmar a tela do computador pra vocês. E vou explicar como que apaga um favorecido no Banco Santander aqui, beleza? O que vocês vão fazer? Agora estamos aqui na tela do computador, tá? Logo após fazer todo aquele processo em conjunto com o telefone celular. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui em transferência aqui, ó. Siga o mouse aí. No canto superior esquerdo da tela. Ao lado de... Abaixo de conta corrente. E entre conta corrente e pagamentos de recargas. Aqui, ó. Transferência. Vai vir em transferência. De transferências, vocês vão vir aqui em favorecidos. Beleza? Meus favorecidos. Dá um toque, espera abrir, tá? E pronto. De favorecidos aqui, vocês vão estar... Tem alguns dados tampados aí, porque algumas contas que tem cadastrado aqui, tá? Caso... Aqui vocês vão... Como que vocês vão fazer para pagar uma conta cadastrada aqui? Ou seja, um favorecido. Vocês vão vir aqui, ó. Em opções. Vou apagar essa última aqui. Em opções. Vocês vão dar um toque em opções. E vai vir aqui, ó. Excluir, tá? De opções vai ter transferir, programar, alterar e excluir. Você dá um toque em excluir. Aí espera a validação do toque de segurança. Tudo pronto. Tá aí, ó. Dados e exclusão de favorecidos. Beleza? Aí você dá... Quando você fazer aquilo lá, vai aparecer aqui a confirmação. Beleza? E você dá um toque em enviar. Lá embaixo. De enviar, vai vir aqui preenchimento, confirmação e comprovante. Beleza? Aí tá lá. Depois dessas três etapas aqui, vai aparecer lá. Exclusão realizada com sucesso. Beleza? Eu vou voltar lá em transferências novamente. E meus favorecidos. Vocês vão ver que a conta já sumiu de lá. Aqui, ó. Era a última conta. Beleza? Tem só quatro cadastradas aqui. Então é isso aí. Espero que tenha respondido a pergunta da escrita aí, né, pessoal? Vou aqui de novo aqui pra mostrar pra vocês a pergunta dela. Tá aqui, ó. Como apagar os favorecidos já cadastrados? Edneia Bertoloto. Tá? Então espero que tenha respondido aí a sua pergunta, Edneia. E fiquem com Deus. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e fui.